Sou o Jazz, sou artista do Porto, vivo e trabalho no Porto. O trabalho que eu vou expor é um trabalho desenvolvido em 2007, foi o último ano que eu tive na incubadora, nesse ateliê, e tenho uma relação muito grande com a ausência. Tem a ver com o desaparecimento do meu pai. Todo esse trabalho foi... porque eu não pinto quadros, eu não faço arte, eu uso este tipo de expressão e esta ferramenta, que são as telas e as tintas, como se fossem diários, como se fossem blocos de anotações. Antes um escritor escreve e eu pinto. Então são tudo coisas que estão... que me têm vindo a acompanhar. Tudo o que eu faço tem uma relação com o meu cotidiano. Eu saio de casa, vou ao café, volto e esse percurso influencia no que eu vou fazer, porque eu estou sempre a fazer, tenho uma necessidade de fazer constante. E é isso, são registros, são diários como folhas grandes. E é isso, são registros. tchau. Obrigado.